Três benefícios do chá da casca da laranja. Conheça três benefícios desse chá poderoso, o último benefício é o melhor, então veja até o final. Controla a pressão alta. A casca da laranja é rica em flavonoides, especialmente a esperidina. Estudos têm mostrado que a esperidina pode ter efeitos benéficos na redução da pressão arterial. Auxilia no tratamento de varizes. A esperidina, que é encontrada na casca da laranja, também tem propriedades que podem fortalecer os vasos sanguíneos e prevenir sua fragilidade. Isso pode auxiliar no tratamento de varizes, pois o fortalecimento dos vasos pode prevenir o vazamento de sangue e a formação de varizes. Previne gripes e resfriados. As cascas de laranja são uma fonte rica de vitamina C, que é conhecida por seu efeito imunomodulador. Isso significa que pode fortalecer o sistema imunológico e ajudar o corpo a combater vírus e bactérias, incluindo os causadores de gripes e resfriados. Além disso, as propriedades antimicrobianas das cascas de laranja podem proporcionar uma informação adicional na prevenção de infecções. Você já sabia dessas dicas? Conta pra gente aí nos comentários. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe com a família e siga o perfil para receber mais dicas.